I feel so dumb right now. So fucking dumb. Porquê que as gajas fazem isto mesmo? Não consigo perceber. Olá de mim, para ti que estás aí. Bem-vindo a mais um vídeo. Não sei se já conseguiste perceber pela thumbnail e pelo título do vídeo, mas o tema do vídeo de hoje é ginásios. Mais precisamente, tipos de pessoas no ginásio. Tu sabes que tipo de pessoa és no ginásio? Vou começar por aquele que eu conheço melhor. É aquele que eu conheço melhor porque eu sou este tipo de pessoa no ginásio. Eu sou a refilona. O refilão é aquele tipo de pessoa que refila com tudo. Refila porque o ginásio está cheio. Refila porque o ginásio está vazio. Refila porque o exercício é muito difícil. Refila porque o exercício é muito fácil. Refila porque está gordo. Refila porque está magro. Refila porque a aula começou a horas. Refila porque a aula não começou a horas. Refila porque não tem estacionamento à porta. Refila, 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 refila. Marta, vamos lá fazer até repetições desse lanche unilateral. Mas é para fazer com esse peso... Hummm... Não me parece. Patrícia, se estiveres a ver este vídeo, eu acho que podes confirmar alguns aí que eu sou a mais refilona do Five das Lágrimas. O treino desta espécie só começa depois de ter tirado 30 fotografias para o Instagram, porque como não é suficiente, e depois durante o treino faz 50, 100, 1000 histórias. Filma todos os exercícios. Bem, meninas, agora vou fazer 10 agachamentos, 3 séries e vou fazer em super séries com lanche unilateral também. 3 séries de 10 repetições. Não, vamos fazer 15, 12, 10 repetições, ok? Vamos lá, vamos lá. Estão prontas? E vem um... E a cereja no topo do bolo. O Instagrammer também gosta de fazer sondagens para ver que exercício é que vai fazer. quando está a treinar com o PT, bem, faço agachamento sumo ou faço agachamento normal. Vamos fazer uma sondagem no Instagram. E só, ok, passaram-se 10, 20, 30 minutos. Passou a hora do treino, passou o tempo do treino e ainda não acabou a sondagem no Instagram para saber que exercício é que ela vai fazer. Esta espécie tem uma outra característica fundamental. Os membros desta espécie têm um código de desconto da PROXIS. Meninas, não se esqueçam de usar o meu código da PROXIS. É 10MARTMATOS. E podem adquirir esta manteiga de amendoim que é deliciosa. Esta é biológica, é orgânica e é a minha preferida. Se sabe mesmo amendoim, isto é só amendoim, 100% amendoim e ainda por cima é orgânico, biológico. Meninas, não se esqueçam, esta é a melhor. Usem o meu código de desconto. Eu vou deixar na minha última fotografia o código. Mas já sabem, o código é 10MARTMATOS. Ah, e claro, não podem faltar os estragos na foto. Operação Verão 2019, No Pain No Gain, Workout. O DJ é aquele espécie do ginásio que tem uma playlist no Spotify para todos os treinos. Ele tem uma playlist para o treino de força. Ele tem uma playlist para o treino de musculação. Ele tem uma playlist para correr. Ele tem uma playlist para ir navar. Ele tem uma playlist sim, e na piscina ele nem sequer consegue ouvir música. Mas o DJ tem de facto uma playlist para a piscina. Ele tem uma playlist para o Tai Chi. Ele tem uma playlist para o Yoga. Ele tem uma playlist só para estar sentado no sofá à espera que uma aula comece. Não acredito nisto. Esqueci um dos fones. Agora não posso treinar. Como é que eu vou treinar sem fones? Não vamos confundir com o refilão. O refilão é o refilão. O caixinhas é o caixinhas. O Xuramingas é aquele que nunca quer fazer nada. O refilão refila, mas faz. Porque o refilão quer ter um summer body top sushi. O Xuramingas não. O Xuramingas obrigou-se ele mesmo a inscrever-se no ginásio. Mas ele não queria. E começou a chorar. Porque já tinha pago a mensalidade. Por isso. Tinha de ir porque não queria perder dinheiro. O Xuramingas é aquele que chora. Porque não quer fazer os exercícios. Porque custa muito. Ah João, eu acho que não posso fazer esse exercício. Eu sei que te disse que queria perder 10% de massa gorda até agosto. Só que... Eu não vou poder fazer esse lanche. Nem esse agachamento. É que eu ando. Eu me magoei-me aqui neste dedo da mão. E... Acho que não consigo. É que vai doer. O socialão é aquele que gosta muito de dar à língua. Em vez de dar o pedal na bicicleta. É aquele que só vai literalmente para o ginásio para socializar. Pôr o comércio em dia. Fazer o momento de cosquice da semana. Treinar não é importante. O importante é saber se a Maria já veio das férias. Se o João está mais gordo. Ai Maria. Maria, você já viu? Já viu? A Joana engordou-lhe um minso. Ela não estava assim há duas semanas. É assim. Eu ouvi dizer que o João a deixou. E que ela... Bem... Começou a comer, a comer, a comer. Ela tem vindo ao ginásio. Só que depois ela viu o João. Pronto. Eu acho que aquilo deve estar a afetar a criança. Depois há os nutricionistas do pacote dos fériais. Que tiraram a licença, a carteira profissional. Na home. Filha, eu não te pedi a opinião sobre a alface que eu estou a comer. A minha intenção é que tu me estejas a dizer que a alface fritizada é melhor que a alface iceberg. What the fuck? Primeiro, não te pedi a opinião. Segundo, alface é alface. Terceiro, mete na tua vida. Mas o nutricionista está sempre, sempre a dar a dica. Ninguém lhe pede dica nenhuma. Mas ele diz. Bebe desta proteína. Come esta manteiga de amendoim. Come estes frutos secos. Ai, eu deixei de comer carne. Agora sou vegan. Depois existem os Ronaldos desta vida no ginásio. Os bodybuilders. Os armários. Aquelas criaturas que estão a treinar o braço. Bicep. Mas vão ao espelho. Checar os abdominais. E uma six pack. Não é verdade. Para os Ronaldos destes ginásios, treinar e comer em condições é a sua religião. Não há outra. Os elementos desta espécie têm a mania que são os melhores do ginásio. São aqueles que sabem fazer todos os exercícios na perfeição. Que sabem fazer os melhores planos de treinos. Que também são um bocadinho nutricionistas. E também são um bocadinho PT's. São aqueles que, tal como Cristiano Ronaldo, gostam de soltar aquele grunhido que vem aqui das entranhas de cá de dentro. Mas a puxar peso. E alto, bastante alto. A pessoa que está no estúdio 1 a fazer a zumba ouviu o manel a puxar o pulco do dorsal. Os pica-pontos são uma espécie muito efusiva. Têm sempre demasiada energia. Ora ele vai ao jump. Ora ele vai ao pump. Ora ele vai ao body balance. E depois ele corre para tirar a senha. E pá. E chega e corre e corre. E quando já não há senhas. E depois quando não há senhas. E isso é que é um grandíssimo problema. Os PT's que não são PT's. Como dizer isto? É uma praga que não surgiu cada vez mais para os ginásios. Que são os PT's wannabes. São uma praga. É aquele rapaz ou aquela rapariga. Que vê outra pessoa. Que está a treinar tranquilamente. A fazer o seu exercício. E acha que a pessoa está a fazer mal o exercício. Então vai lá e corrige-lhe. Ora desculpa esse exercício não é assim que se faz. Olha. Pés, calos, goleiras, bancas. Dobra-me já muito sujeito. É para o pinciso do lombar. Costas. Altas. Ora vai sempre. Juntas as omoplatas. Lá atrás. Sim, você está a treinar o lombar. Não preocupes. Juntas as omoplatas. Puxas o pés. Isso. Quando tens o contrário do lombar. Quando puxas. E des. E a respiração. Desce? A fashionista é aquele espécime que combina o top com os leggings. Com a camisola. Com a toalha. Com as sapatilhas. É aquela que vai maquilhar depois de ginásio. Há coisas nesta vida que eu não consigo entender. E porquê cagajas com maquilhadas para o ginásio? É uma dessas coisas. Quem é que treina maquilhada? A sério. Se tu suas. Se fores treinar de facto. A maquilhagem vai se derreter da tua cara. Estou a perceber. Por isso não tem tanta lógica. Não vamos confundir a instagramer com a fashionista. Embora uma instagramer possa ser fashionista e uma fashionista possa ser instagramer. No entanto as duas existem em separado. Pode acontecer uma contaminação cruzada. E aqui estão 10 tipos de pessoas que tu podes encontrar no ginásio. Diz-me. Que tipo de pessoa és tu? É que eu tenho cá em casa. É a única coisa da paródia que eu tenho cá em casa. Recomendo. Sabe mesmo amendoim. Eu adoro amendoim. Não é barata, mas às vezes está em promoção no continente. E meu WTF ficaram ali os chinelos a aparecer. Ainda sou uma amadora. Gente, vemos-nos no próximo vídeo. Portem-se bem mal. E se precisarem de alguma coisa. Não, contem comigo. Beijocas! Tchau, tchau.